Música O governo destinou milhões às Olimpíadas e a educação pública foi ainda mais sucateada. Na rede estadual nós ficamos sem porteiros, merendeiras, alimentação para os alunos, os professores tiveram salários cortados. A gente teve no Rio de Janeiro mais de 70 mil pessoas removidas, a gente tem várias favelas com ocupação militar, então ainda tem muita luta. Chega de chacina, polícia assassina! Chega de chacina, polícia assassina! Estão vestidos para a guerra por quê? Contra quem? As Olimpíadas estão prendendo e matando. O Rio de Janeiro sai mais desigual depois da Olimpíada. Isso para nós é muito triste, quer dizer, e efetivamente as Olimpíadas expressam o que simboliza essa semana, os jogos da exclusão. Música 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 Música